Falando em dinheiro, quanto é que está custando um pacote de intercâmbio para a pessoa ficar aqui uns oito meses? Em média, quanto? Uns 3 mil euros, em média. Depende muito da escola, né? Da escola, do pacote, você vai querer as duas semanas de acomodação. Você vai querer o trânsito para poder buscar no aeroporto ou não. Mas, em média, dependendo da escola, de 3 mil euros. Juntando aí passagem, acomodação, escola. Eu fiz as contas esses dias num vídeo lá no Instagram. E aí eu peguei a média, né? Porque a gente gosta sempre de deixar claro, né? Que o pessoal leva a risco. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco mais, um pouquinho menos. Mas deu uma média ali de 8 mil euros. 8 mil euros. 8 mil, 300 euros com duas semanas de acomodação. E numa escola média, assim, digamos, né? Porque ainda tem essa questão. Se a pessoa ainda quiser uma escola, ainda, digamos assim, nível A, por exemplo, assim, uma premium, aí pode ficar ainda um pouco mais alto o investimento. Mas geralmente é isso mesmo, uns 8 mil e 500. Não seria a escola mais barata também, mas também não seria mais cara. É, um mediano ali. Isso aí, em reais, daria... Deu ali 47 mil reais na conversão daquele dia, né? 47 mil reais. É um baita investimento. Mas hoje em dia, acho que tem muitas facilidades, né? Com relação a isso. Então tem como parcelar passagem, tem como financiar intercâmbio. Tem muita coisa nesse sentido. Pagar no cartão de crédito. No cartão de crédito. Então tem muitas facilidades, hoje em dia, pra pessoa poder vir ali tranquila com uns 4 mil e 200, 4 mil e 500. Se não precisar fazer loucuras, né? É. E qual tá assim a mentalidade da pessoa que tá vindo aqui? Ela gastou ali 50 mil reais. Vamos botar ali que não é nem um gol ainda, né? Porque o gol tá... Não, hoje em dia. Mas, ó, ela gastou ali 50 mil. Ela tá vindo pé a cá falando assim, ah, eu preciso recuperar esse dinheiro. Ou ela tá vindo com a visão de longo prazo. Tipo, o intercâmbio é a porta de entrada, mas lá eu vou entrar na faculdade, vou conseguir meu visto de trabalho. Como é que tá sendo a mentalidade da pessoa que tá chegando agora? Acho que a gente ainda vê um pouquinho de tudo. Então, acho que dependendo da sua condição no Brasil, né? Do que você pode fazer. Tem pessoas que ainda vêm com essa pegada de quero fazer esse dinheiro de volta, eu preciso trabalhar e é isso. O pessoal que tá vindo, né? Com mil euros e tá fazendo. Acho que tem essas pessoas ainda. Infelizmente, porque como você tava falando, dá pra se programar, né? Financia, não tem a grana, financia o intercâmbio. Não tem, dá passagem, passa no cartão. Aí você vem pra cá, consegue mandar o dinheiro pra lá, já trabalhando, pagar, né? Suas dívidas. Mas tem muita gente preparada também. E eu sinto uma mudança. Desde quando eu comecei a trabalhar com intercâmbio, eu acho que antes tinha muito essa pegada, vou pra fazer dinheiro. Hoje eu sinto um pessoal um pouco mais preparado, que já pensa um pouquinho mais no futuro, que ele já vem sabendo da possibilidade do higher education, né? Do ensino superior, que não era tão falado antes. Antes era inglês. Eu vou pra estudar inglês, é isso e pronto. Então hoje, as pessoas no Brasil já tem essa noção de que dá pra vir, aí renova, aí depois tem isso e que já pesquisou sobre vício de trabalho. Então eu sinto as pessoas um pouco mais preparadas durante o atendimento. Mas, né, claro, ainda tem as pessoas que chegam. Então eu acho que tem um pouquinho de tudo, mas sinto essa diferença. Eu acho que hoje em dia, né, a percepção do meu público, das pessoas que eu trabalho, elas já estão mais focadas num processo imigratório mesmo. Longo prazo. A longo prazo. Então elas veem a Irlanda, né, o intercâmbio de inglês, na verdade, como a porta de entrada aqui, mas ela já vem com o pensamento mais mesmo de ficar a longo prazo, migratório. Já se preparam, trazem documento da faculdade, da escola, tudo traduzido direitinho. E muitos já tem até mesmo um plano mesmo, uma estratégia de como ficar. Já chegam até nós, olha, eu já sei que essa profissão aqui é critical skills, eu sou formado nisso, como que eu faço pra validar o meu diploma? E tem ainda algumas pessoas que têm condições de investir e já vêm direto do Brasil pra cá pra fazer faculdade mesmo, já principalmente nas áreas que são critical skills, porque eles sabem que depois vai ser mais fácil pra conseguir um visto de trabalho. Então eu acho que hoje em dia melhorou muito nesse aspecto e as pessoas têm muito mais essa visão de um longo prazo. É legal, desculpa, é até legal falar também que até pras pessoas que pensam em verificar só os oito meses ou só os dois anos de inglês, que a gente tem que ver o intercâmbio como um investimento. Então às vezes você não vai recuperar todo o valor financeiro, mas você vai voltar pro Brasil com uma experiência, com um capital intelectual, com toda uma vivência totalmente diferente, que era o que eu via nas entrevistas quando eu tava lá, né? A pessoa falava, eu fiz intercâmbio, eu dei aula de inglês pra crianças, eu quase pegava minha mochila e ia embora. Quero. Então eu falei, quero viver isso também. Então eu acho que o pessoal tem essa mentalidade também de eu vou voltar pro Brasil e vou conseguir melhorar a minha carreira aqui também. E hoje eu vejo, quando a pessoa tem aquele sonho do Canadá, tem o plano Canadá, né? Que já vai com esse processo, claro, eu chego, eu faço isso, eu faço aquilo e a grana é essa e eu junto e tal. Então a Irlanda eu começo a ver esse movimento, sabe? Desse plano Irlanda. Eu já chego e aí eu faço isso, aí depois vou pro higher education, depois eu já consigo ir pra uma área que é critical skills, aí eu aplico. Então eu sinto as pessoas mais preparadas nesse ponto, com certeza. É, porque antes era meio que, como você falou, não deu os Estados Unidos, não deu a Inglaterra, vou pra esse lugar mesmo e lá eu vou ver o que que eu vou fazer. Chego lá e vejo. Valeu demais por ter assistido esse corte. Pra saber a melhor forma de enviar dinheiro entre o Brasil e a Europa, clica no link aqui na descrição.